E aí galera, mais um gameplay de DC Universe, dessa vez a segunda parte dessa minissérie que mostra como chegar no nível 30. Ou seja, é mais pra mostrar todas as missões que você terá que fazer até chegar no nível 30. E essa parada aí? Completei uma missãozinha aqui. Agora não era pra falar com ele de novo. Agora a gente tem que ir lá pra Metropolis. Matar a gorilha. Matar os macacos. Desarmou ela. Sai! Fica na frente. Ela usou o boost de experiência, você viu? Aquele roxinho lá, porque usou o boost de experiência. Vamos carrega mais rápido, pelo amor de Deus. Ó o macaco aí. Ó o macaco aqui. Ó, eu fui em outro. Tá dando lag. Não faça isso comigo. O capitão não sei que é lá, tá aqui. Eu vou roubar o macaco dele. Vou roubar. Ah, e não se esquece de pegar as coleções. A investigação que você tá falando? Não, é coleção. É coleção mesmo? É verde assim, mas é coleção. E o maluco upou agora. Eu ia falar upou, caraca. Ele upou, jogou o macaco pra longe, eu puxei o macaco de novo. Você tem skill que puxa já? Ah, é a primeira, né? Eu não prefiro essa que a outra. Na verdade a outra é melhor, mas eu não fui com a cara dela. E essa árvore aqui de habilidade parece ser melhor. A outra árvore de habilidade parece ser equipamento de transformação. O Flora, ele é muito bom pra damage. O Flora é o primeiro, não é? É. Eu acho que é. O Fauna não tem quase nenhuma que eu achei boa, cara. E ela upei? Eu também. Flora. Deixa eu ver, assalte, eu vou colocar em qual? Eu vou colocar nessa bachinha aqui mesmo, a mini-goom. Eu posso pegar habilidade de cura já. Vai ser healer? Eu vou. Duvido. Só não agora. E caraca, como assim? Olha, legal. Tá mostrando que eu tenho que mais coisa pra fazer aqui. Sim. Eu tenho que matar mais gorila. Por que que eu peguei? Ah, porque você matou gorila. Já peguei a investigação ali, a coleção? Não, você tá falando da investigação, né, maluco? Olha aqui, vem cá, pega. O que que isso faz? Ah, tá. Oh, que legal. Ok, cara. Aqui, ó. Você tem que pegar essa aqui desde o começo, porque o resto vai estar lá dentro da... Tá, mas isso aqui não é coleção, é investigação. Oi? Seu idiota. Oi? Hã? Viu, ó. Collection. Viu? Ah, tá. Você errou. Você é burro, pô. Ué, eu não peguei essa aqui. Por que que tá branca? Quando você pega a conta pra mim? O que é o idiota? Então. Tem duas? Tem, tem outra aqui, cara. Ah, é? Mas é da mesma missão? É bem provável. É a mesma coleção, assim. Biomac. Ai. Ei, você achou que eu tava onde, seu burro? Não, essa aqui eu já peguei, por quê? Ah, mas eu não peguei essa aqui. É, eu também não, mas ficou branco. Dá pra falar com ela? Não. Sei lá, hein. Bugues, bugues, bugues. Olha lá. Tem que falar com o maluqueiro lá em cima. Eu sei que essa skill cura aqui na roli de healer. Coloca na roli de healer. Ah, no punch. Ah, tem que falar com o cara lá, né? Tô matando. Ih, já dá marca triunfa, tá valendo. Eu sei, mas aí é isso. Ah, outra coleção já está aqui. Onde? Hum, eu tô vendo, tô vendo. Quem tá me batendo? Macaco. Essa skill aí é boa. Fica dando danos por segundo. Uai. O quê? O quê? O quê, cara? Qual foi o bug dessa vez? Pega. Pega o quê? Pegou a investigação? Peguei. Apareceu a investigação, né? Não sei. Apareceu escrito a investigação. Mas eu não li, cara. Apareceu escrito a investigação, cara. E apareceu 2 de 6. Eu ainda não usei essa skill. Tuuuuu. Legal. Apareceu 2 de 6. Eu não entendi. Mas faz parte da outra, não é? Ué, como uma coleção e a outra investigação. Sei lá, cara. Eu falei, é tudo investigação. Ali, o primeiro tá errado. Só isso. Onde é aquele branquinho, né? Que branquinho? Aquele que não dá pra pegar. Eu puxo o cara e pei, batendo no chão. É, só quando ele vai pra perto de você, pô. Sei. O negócio caiu aqui embaixo. Volta aqui, volta aqui. Eu vou te destruir ainda. Foi. Caraca. Essas 2 skill deixa com dano por segundo. Essas 2 qual? A de puxar e a de bater no chão. É bom. A maioria dos naters, a maioria das skills do naters são assim. Você vai pegar aquela skill boladona? Do... Que fica recuperando tua vida que nem maluco. Não sei, quase no moco. Sei lá, ué. Ué, porque essa aqui tá... Você já pegou alguma investigação aqui? Não. Nem cheguei até aí, cara. Ainda. Tem outra branca aqui. Eu acho que essa atualização bugou algumas coisas aí, hein. A minigun é em área? É. Legal. Eu vou usar quando aparecer muito... O gorilo aqui. Vê zumbi? É que eu quero se fazer zumbi mesmo. O Juliano não apareceu não, maluco? Não. Caraca. E aí, tá lá, andei. E aí, falta um pouquinho só. Eu completei uma missão. Mas tem outra pra mim, pra fazer aqui. É nível 5. É pra mim... A gente... Handblast. Qual que é essa? Qual que é essa? Ui, vai. Essa aqui é boa. Pam, pam, pam. Pam. E essa... Tá, essa aqui é a melhor. Aqui já acabou. Tem que ir pra outro lugar. Pra mim só faltam essas coisinhas aqui. Que coisa aí? Não, ele vai mandar você falar com alguma parada. Na verdade, já tava mostrando um tempão. Para de atirar em mim, bicho. Não consigo chegar aí. Vai falando com as máquinas que eu vou bater nisso. Você já falou com alguma? Eu não tenho o que fazer assim. Não? Por quê? Por que não? Vai falando. Aí não, né, maluco? Fala atrás da máquina. Senão os bichos vão nascer e eu vou te bater. Tony, aí. Tony, aí. Anda. Eu tô apertando o botão errado. Mata os bichos, cara. Eu tô apertando o botão errado. Eu fui pra trás. Eu vi, eu fiquei jogando no notebook. Aí volta pro PC e eu erro os botões. O bicho é ruim, mal. E não tá nem aí que eu tô batendo nele. É o que? É o que? É o handblash? É o seu? Eu vi que eu não morreu, sabia. Ele caiu ali. Eu não tô nem aí pra ele. E aí, marca triunfo. Tem que fazer essa parada aqui, ó. É que tinha uma aqui, eu acho. Investigação? Eu acho que era por aqui. É, eu também lembrava. Porque tinha um aqui no carrossel que você tá falando, né? Caraca, bicho. Para. Os bichos ficam tirando aí. Eu tô aqui no carrossel. Ah, cara, eu tô vazando. Não tô pegando nada, não. Bora pra lá, bora pra lá. É aqui. É aqui. Esse seu é o que? É super speed? Ou é de velocidade? Você não viu voando em volta de você? Você é doente. Não, eu não vi. Você tem déficit de atenção. Tem. É sério. Ah, maluco. É porque sabe como é, né? Rilha. Aí tem que ficar numa distância meio segurezinho. Qualquer coisa eu saio voando. É, mas tem um saco nesse negócio aí. O que? Você tá voando. Vai, vai, vai. Oh, ele demora. Ele fica no modo de combate. É melhor até... É isso. Vai, vai batendo que eu vou falando tudo depois aqui. Pronto. Ah, mas a parte já acabou. Já é de matar os Tecnos tinha um monte, mano. Pro próximo. Tô apertando botão errado. Tem aqui embaixo. É, só que o... A explosão me jogou pra luz. Já tá em algum? É, no mesmo que você. Ah, cara. Deixa eu falar com a máquina, bicho. Os caras não deixam, maluco. Oh, macaco. Que isso? Você sabia que você pode usar a garra e depois usar a metralhazinha, né? Não, eu sei, mas... Mas sem usar a mana, eu tô falando. Olha só. Eu não lembro como é que era. Você olha lá no... Lá na garra... Aí ele mostra o que você pode... É tipo o combate aqui. É, ele vai mostrar como é que faz a minigun. Você tem que usar a garra e eu acho que tem que segurar o direito. Ah, pra isso eu tenho que ter a minigun? Sim. Tenta usar a garra e segurar o direito. Tá, quando for necessário. É necessário. A gente já não pegou a investigação ali, né? É, eu tô nem aí pra isso. Ah, tem uma aqui. É, três de seis. Eu não me lembro de ter a investigação ali. Sabe que não tem que... Tá dando reset nessa aposta? Ah, é? Ah, é. Tô vendo. Olha lá. Viu? É, mas eu não combei. Eu não apertei nada pra isso. Eu que usei os dois skills mesmo. Ah, e você tá gastando mana à toa. É, eu sei. Mas mesmo assim, é legal. A mentira que o bicho virou macaco. Opa. Eee. Faz os bagulho, cara. Hã? Faz os bagulho. Os bicho viram macaco. Esse é burro. Você que é. Vai virar macaco não. Esse aqui virou. Cadê? Tem outro aqui. Tô ouvindo um rugido de macaco aí. Faltar dois. Faltar um. Acabou. Acabou pra mim não? Claro que acabou. Eu lembro que tinha uma investigação por aqui. Tinha nada. Ué, ela tá branca. Por que tá branca, maluco? Porque você é noob, cara. Será que você só pode pegar a investigação ou a coleção? Sei lá. Tentando usar o raiozinho de novo. Eu conto um já. Cadê a bicho, Arada? Cadê a bicho, Arada? Oi. Ah, tem uma ali, ó. Tá verde. Aqui, 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 ó. Cadê o citizen daqui, maluco? Ah, isso aqui que você tá falando. Eu pensei que você tava falando da missão. Eu falei da missão também. Eu toda hora tô pensando que eu vou usar a master. Que bicho chato, maluco. Por que que não dá pra falar com essa máquina, droga? Ih, 4 de 6. Aí, fala aí. Agora dá, mas agora tem uns mechers no meu lado. Fala aí você. Eu falei. Ah, não. Ah, o cara vai falar. Ele não vai falar. Vai, mata os bichos que eu tô falando. Sobe. Tchau. Por que? Pra estrolar os caras. Ali, nasceu aqui agora. Tem dois citizens aqui, maluco. Tem o que? Dois citizens. Toda hora, eu acho que eu vou usar o... O laserzinho da handblast. Caralho, que que tem aqui? Sai daqui, bicho feio. Ah, tem outro aqui. Que vez mais se dois, testem. É, que nasce do outro, só que longe do coisa principal e perto do errado. Eu matei os dois, mas não tô vendo o outro pra fazer. Aqui, tem três citizens aqui junto, cara. Quatro. Na verdade. Vem cá. Aí, abriu só esse. Fico usando... Aí, ó, aqui, ó. Aqui, esse aqui. Aí... É, completou já. Vai. Alguém fez e completou pra gente. Não, peraí. Completou mais ou menos. Ih, ganhei uma handblast. O que que eu tenho que fazer agora? Agora que tenho que entrar no gorila. Gorila-goril de lábio. Não sei. Aí, eu completei dez styles. Ah, eu não coloquei os itens bons. Pronto. Eu sou bom. Eu recebi um e-mail. De novo. Sim. Não sei do que que é. Eu basta. Vai, é mais rápido pra carregar. Não dá lag não, pelo amor de Deus. E aí, eu consegui fazer a tal parada. Cachabanos ali, você nem viu. Eu não. Eu tô usando a skill errada toda a vara. A skill não, eu não vou combo. Pudiu todo mundo. Mas nem todo mundo morreu. Vai lá, que ele tá atrás da pilar. Você vai andando? Ah, às vezes eu vou. Você puxou o povo? Não. Não. O smash ele pula na gente. Deixa eu chamar uma negada em cima de tudo. Mas não é só o smash que pula na gente. Abriu. Tempo pra uma investigação aqui. Só falta dois pra mim completar. Vai falando. Vai falando. E aí, tem um lagzão aqui, maluco. Vai descendo. Pronto. Completou? Não. Não falei com... Ah, com a marca. Investigação. Eu tô achando que a gente deixou uma pra trás lá naquela área e eu não olhei. Tô aprendendo a usar o light agora. Quem diria. Larga essa bosta que eu chufa aí. Eu fico segurando coisa aí. Entra logo. Entra logo. Ele teleporta. Tem alguma esquema. Não, essa é a única que teleporta. Tem investigação aqui? Devia ter, né? Sei lá. Eu tô escutando. Essa cara de palhaço, cara. Ai, saco. Tem que ficar esperando essas animações. Até que mata a bicha, eu já tô vendo ela já. Onde? Ali no campo. Você consegue puxar ele? Sim. Vou falar que eu tô com a dominance alta. Pô, essa dominance alta é demais. Ah, eu tô vendo. O que que eu ganhei? Ih, não. Vai pro Ellen, né? É, sempre o mesmo. Eu quero essa bosta. Todo mundo deu o ninho. Que pena que eu ganhei. Sério? Ah, que feio. Ah, o meu só de 18, cara. Que feio. Vou pegar essa parada aqui. Eu não lembro se tinha duas aqui dentro, era só uma. Não me lembro. Eu acho que a gente deixou uma pra trás. Eu não quero ver vídeo. Ganhei 10 points. Ganhei. E eu ganhei skill points ainda. Por quê? É, porque eu tô pegando essa investigação. Como é que você tá no nível... Ah, você deu coisa ali, né? Ah, powerpoint. Mais outro na salt. Vou colocar qual. Vou colocar qualquer um. Vou colocar esse aqui. Eu nem vi o ponto. Caraca, maluco. Quanto ponto? O que que isso faz? É mesmo. Mas mesmo assim, eu não ganhei skill points. Acho que foi porque eu do elei com o maluco. Ah, então falta só mais 10 pontos pra mim. Vou pegar essa batida aqui. Onde é? Eu já vou receber um XP booster. Isso é bom. Onde é que é? O que é? Light boemia? Não. O bagulho da missão que a gente tava fazendo. Sei lá. Acho que era aqui. Não, daqui eu peguei. Da onde a gente não pegou? Foi da... Da lugar nenhum. Vamos mais rápido. Finalizar essa missão. Você ainda tá procurando alguma coisa aí? Sim. Acho que eu já sei de onde é que eu não... De qual parte a gente não pegou. Aquela parte lá que você disse que achava que tinha, mas não tinha? Só que aí na verdade tem. É, achei. Completei. Vamos ver. Que cofazão. Qual foi o item que veio pra tu? Completei. Hein, maluco? Foi um chest? Não, mas vai rolar do pacifesto. Ah, tá. Vai receber um chest. Você também vai receber. Então, tá, beleza. Então, galera. Esse foi mais um gameplay de C-Universe. Na minissérie que mostra como treinar o seu personagem até o nível 30. Basicamente, a gente só tá mostrando todas as missões com o mentor Superman. Aí, pra quem tiver dificuldade de fazer alguma missão, vai poder ver aqui como é que faz. Não sei o que, blá blá blá. E é só isso. Valeu. Até a próxima. E se gostou do vídeo, dê um like aí também. Se inscreva no canal. Compartilha aí. Mostra pra todo mundo. Qualquer ser vivo que você encontrar. Tá valendo. E é só isso. Valeu. Até a próxima. E falou.